Fala galera, meu nome é o Mateus, o que é o Tati e eu sei a gente que vai socar Fifa Sim, Fifa, se sei lá Tá botão Vou esticar aqui Vou socar isso aqui Tá bom Não pucou Vou socar isso aqui Vou socar isso aqui Bala, 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 bala Mal 40, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 16, 16, 22, 17, 26, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 28, 21, 22, 23, 20, É porque profiss dele É porque profiss dele Quemàn kadega até para orimãn? Mais é bom É, 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 É! 23, 27, 28, 28, 27, 28, 27, 28, 28 e 28, 28, 29, 29, 30, 30, 29, 29, 29, 30, 28, 30, 32, 18, 29,各ое ouro quantoик 2,ppy! Vamos pegando isso aqui O que que é isso aqui? Olha aí Vamos nessa Vamos Faltar isso aqui E dois pontos Como é que tem isso aqui? Vai Ei pessoal São tudo bem Vamos 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 Estamos Vamos Então, tchau!